Oi gente, bom, nesse vídeo eu vou fazer a música nova do Léo Santana que se chama A BANA Então vamos lá A BANA que o pretinho tá mal Mas a obra que a pressão baixou Que dança, que calor Você já me conquistou Quando ela chega na balada A galera vira a chumassa Eita, avisa que ela chegou Avisa que eu também Hoje a noite é nossa Tô vendo ela encarando Pra ela eu tô facinho Tô logo avisando Eita, agora ela provocou A BANA que o pretinho tá mal Só pra cá a pressão baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou A BANA que o pretinho tá mal Só pra cá a pressão baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou Quando ela chegou Quando ela chega na balada A galera vira a chumassa Eita, avisa que ela chegou Avisa que eu também Hoje a noite é nossa Tô vendo ela encarando Pra ela eu tô facinho Vou logo avisando Eita, agora ela provocou Olhou pra minha pistola Vem desfilando Vem desfilando só pra mim Vem desfilando só pra mim Vem desfilando só pra mim O cabelo melhor que sorrir Eu acho que ela tá Vem de mim Bye, bye Que delícia, que calor Você já me conquistou A banda que o feitinho tá mal Mas a própria pressão baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou Mas a própria pressão baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou A banda que o feitinho tá mal Mas a própria pressão baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou Tá aí então gente, espero que vocês tenham gostado dessa música Dê uma mudadinha nela de leve Como eu faço de vez em quando mesmo Não tem jeito Então é isso aí, vamos curtir no carnaval juntos E até a próxima